Hey pessoal, no vídeo de hoje galera, eu tenho um desafio pra fazer com vocês, cara Vai ser, eu acho, que o desafio mais difícil que eu já tenha feito aqui no canal, galera Hoje eu vou tentar zerar, só que um item vai ficar toda hora spawnando, mano Toda hora não, a cada minuto vai spawnar um item do meu lado, cara E eu vou ter que tentar zerar desse jeito Será que eu vou conseguir? Será que eu vou tentar? Será que eu vou chegar pelo menos no Nether, galera? Vamos saber nesse vídeo aqui, beleza? Então, ó, já se inscreve no canal, ativa o sininho aqui embaixo Deixa muito mais, muito like nesse vídeo pra gente ter mais vídeos assim no canal pra vocês, beleza, galera? Estamos aqui com a maquininha que vai ligar isso aqui, galera E, mano, se prepara, se prepara Deixa eu só ver se tem um negocinho aqui, cara Meu Deus, tem maçã, galera Não, maçã é boa, vai, maçã é boa Melhor que, melhor que nada, né, mano? Eu vou ter que, meu Deus! Já tá ligado! Já tá ligado! Meu Deus! Eu não sabia! Eu não sabia que já tava ligado, cara! Meu Jesus! Eu fiz até uma maquininha porque eu pensava que não tava ligado! Meu Deus! Não, não! Vocês estão vendo, né, galera? Eu não consigo ver... Ah, pera, pera, pera! Vou pegar a cama! Vai ser bom pra matar a Inder Dragon, cara! Mano, vocês viram? Que... Eu... Na hora que eu ativei... Eu ativei o datapack Mas eu não ativei o comando pra ele começar, galera! Eu não sabia que ele tava ligado já, mano! Pelo amor de Deus! Vocês perceberam que ele não mostra o tempo, tipo, ó... Falta... 10 segundos! Falta 30 segundos! Não! Ele fala quando tá faltando 3 segundos! Galera! É muito complicado! Vai ser muito difícil esse... Esse... Esse survival aqui, cara! Esse speedrun, basicamente, mano! Ah, eu vou fazer crafting table! Eu vou logo fazendo aqui... É... Uma picareta! Ai, caraca! Todo barulho que eu... Vejo, é... Eu escuto... Ai, meu Deus! Calma! Eu vou sair dessa casa! Calma! Calma! Spawnou! Volta! 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 Beleza! Beleza! Deixa ele lá fora, cara! Deixa ele lá fora! Levi! Não é apenas um? Não, galera! São vários! A cada minuto vai dropar um wither! Então, quando estiver no minuto 10 desse vídeo... Sim! Vai ter 10 withers atrás de mim! Levi! Eu acho que é impossível! Eu também! Galera que deve estar no canal falando... Levi, você... Não vai conseguir não, mano! Eu também acho que eu não vou não, cara! Vai ser complicado! Vai ser complicado! Mas a gente vai tentar conseguir, galera! Cadê eles? Oh, oh! Quero nem saber, mano! Quero nem saber, mano! Pera! Pega a caminha! Beleza! Fala que tem um baú aqui em cima! Pufa! Só subir, né? Não tem baú, mano! Caraca, galera! Beleza! Ah, tá fe... Ah, não, 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 não! Pra piorar tá de noite, cara! Eu vou fazer o seguinte... Eu consigo dormir! Hahaha! Eu consigo dormir! Eu consigo... Não! Corre! 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 Corre o mais rápido que puder! Corre o mais... Não, deixa eu pegar a comidinha! Corre o mais rápido que puder! Cara, olha a destruição que ele fez aqui, cara! É o terceiro item já, mano! Ah! É porque tinha spawnado um bem do meu lado, cara! Tá, entendi! Beleza, aqui não tem nada, nenhum baú! Tô procurando baú pra ver se tem pelo menos uma madura aqui pra mim, galera! Caraca! Oh! Ai, meu Deus! Tem um item ali na casa! Tem um item dentro de uma casa! Tem um item dentro de uma casa, pessoal! Vocês não leram errado! Tem... Tem um item... Meu Deus! Achei... Ai, ai, sai! Plantinha chata, cara! Tem baú! Ai, eu já peguei esse baú, cara! Beleza! Aqui dentro tem... Nada, mano! Boa! Boa! Muito bem! Muito bem, cara! Cara, será que se eu... Ai, eu acho que eu vou cavar, mano! Ou eu vou tentar achar aquela... Aquele portal... Ai, meu Deus do céu, mano! 3, 2, 1... Corre! Socorre, Levi! Socorre, Levi! Socorre, Levi! Beleza, ele tá enturmado ali na... Ainda bem que eu tava nessa vila, cara! Porque ele fica... Aquela é outra vila? Não! Tô louco já, cara! Vem cá, porquim! Preciso de comida! Você vai ser um bem maior, mano! Tudo pela ciência aqui, cara! Tudo pelo datapack perfeito! Vai! Vem cá! Você também! E você também! Vem cá! Vem cá! Ah! Oh! Se acertar é bom, né, Levi? Galera, agora a gente vai ter que encontrar, mano... Não tem aqui, cara! Não... Eu tô na 1, 15, 2! Não tem portal para aquele nether lá, cara! Aquele portalzão grandão! Mano, eu tô muito ferrado, cara! Eu tô muito ferrado, mano! Como é que eu vou conseguir pegar minérios? E como é que eu vou conseguir pegar obsidian, cara? Se a cada um minuto... Não, mano! Acho que eu não vou conseguir, não, cara! Não, eu vou tentar! Eu vou tentar, mas, cara, vai ser muito complicado! Eu vou fazer o seguinte já de cara, mano! Eu tô tentando procurar... Não lembra porque você tá andando sem rumo! Porque eu tô tentando... Meu Deus, eu tô com fome! Não! Sai! 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 Fica aí! Fica aí! Fica aí! Boa! Boa, moleque! Ca... Não, mas é tenso! Ai, caraca! Sai! Sai, 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 sai! Ó! Beleza! Só tem um item atrás de mim porque os outros três ou quatro, mano... Não, os outros quatro estavam lá na vila, cara! Ficaram lá na vila! Eles ficaram tão enturmados com aqueles villages que eles ficaram lá! Eles continuaram, mano! Eles gostaram de lá! Ainda bem, mano! E parece que o outro também foi-se embora! Uh! Finalmente, cara! Estamos só com nenhum! Ainda bem! Tá! Dá tempo de fazer alguma coisa! Por exemplo, encontrar um templo! Não seria... Não seria muito ruim! Não seria muito ruim! 3, 2, 1... Ai, não! Ai, meu Deus! Agora não tem nenhum mob aqui pra ele se enturmar, cara! Ai! Não, ele foi pra lá! Perfeito! Tá perfeito pra mim, cara! Gostei! Adorei, mano! Caverna à vista, mano! Caverna à vista! Boa! Boa! Isso aqui... Opa! Tem outra caverna aqui à vista também, cara! Eita! Fez um barulhão! Não quero! Já... Já quero ir embora! Ó! Aqui tem caverna! Será que eu vou conseguir encontrar alguma coisa aqui, cara? Ó! Vamos comer um pouquinho! E... Prepara a picareta já! Pra gente poder pegar alguns minérios, cara! Eu quero pegar pelo menos 3... 2... 1... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Foi-se embora! Foi-se embora! Foi-se embora! Foi-se embora! Caraca! Eu tô conseguindo ver nada, cara! Tá! Eu tenho uma tocha! Eu tenho uma tocha que eu peguei na vila, cara! Tá! Aqui tem minério do bão! Ah, mano! Brincadeira, cara! Em que camada eu tô? 68? Tem como eu descer, mano! Tem como eu descer! Bora! Bora descer! Bora descer! Bora descer! 3! Não! Eu tô embaixo! Não! Meu Deus! O que que aconteceu? Eu entrei na terra! Não! Não! Meu Deus do céu, cara! Primeira tentativa... Nossa! Eu perdi o spawn, cara! Eu perdi o spawn, mano! Eu tô com nada! Eu tô com nada! É round 2, cara! É tentativa 2 agora! Não deu certo a primeira, cara! Não tem como minerar, mano! É impossível! Eu acho que é impossível minerar aqui, cara! Não tem como! Não tem como! O mob vai vir atrás de você a cada 1 minuto! Então, você tem que minerar! Você tem que achar o minério que você quer! Sair do lugar que você quer em 1 minuto, cara! Senão ele vai explodir tudo! Ou fechar o espaço lá, mano! Antes de 1 minuto, cara! Ou muito pouco tempo! Mano! É muito impossível! É muito difícil! Eu não vou dizer que é impossível! Mas, cara! É muito difícil! Tá! Calma! Ai! 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 Sai! 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 Sai, Wither! Vai-se embora! Isso, garoto! Não! Wither para! Isso! Garoto mal! Garoto mal! Beleza! Cara! Isso aqui tá muito ruim, mano! Tá muito difícil! Tá muito difícil! Tá! Pegar de novo! Fazer picareta! Blá, blá, blá! Pegar minério! Vou fazer só... Mano! Eu não vou nem fazer espada, cara! Eu vou logo fazer direto uma picareta! É isso, cara! Picareta de pedra! E deixa o Wither lá se enturmando lá com os outros, mano! Eu lá quero saber de Wither perto de mim! Aqui, ó! Você vê o que tem? Dá pra ver nada! O que é isso? É cascalho! Cara! Não dá pra ver nada! Eu não tô conseguindo ver nada! Nada, 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 nada! Tá! Aqui tá difícil de ver e também eu não consigo ver se tem minérios, mano! Então, eu vou fazer o seguinte! Eu vou pegar essa... 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 Essa crafting table! 3, 2, 1... Calma! Gira aqui, ó! Vai-se embora! Ó! Deu um hit nele! Deu um hitzinho! Vai pra aquela caverna! Corre! Uh! Não! Corre, 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 corre! Uh! Beleza! Foi-se embora! Ou não? Cadê ele? Ah! Tá aqui! Não! Sai! Sai, Wither! Wither mal! Wither mal! Será que ele tá atrás de mim ainda? Caraca, ele tá muito... Não! Esse aqui foi o único que tava atrás de mim! Ai, caraca, mano! Meu Jesus! Meu Jesus! Ele tá muito atrás de mim! Ele tá muito atrás de mim, galera! Olha! Meu! Deus do céu! Para! Sai de mim, Wither! Sai de mim, cara! Para de mim! Mano, tem um Wither muito chato atrás de mim! Tem um urso! 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 Vai! Urso! Urso! Mano, urso tem que ir atrás de mim, mano! Vai, vai! Urso me ajuda! Urso! Não! Não! Vai dropar outro! É muito difícil! Para! Eu quero que eles matem ali! Aqui! Boa! Entrei! Fiquei salvo! Fiquei salvo! Mano! Não dá! Não dá! É impossível! É impossível! É impossível! É impossível! Não tem como! Não tem como, cara! Aqui, ó! Beleza! Eu vou fazer o seguinte! Aqui, ó! Já achei carvão ali, ó! Beleza! Lá embaixo tem carvão! 3, 2, 1! Vai spawnar! Não, não! Pera! Cadê? Ah, beleza! Já dropou aqui! Já dropou! Isso! Vai pra longe! Boa, garoto! Vai bem pra longe, mano! Não fica perto de mim, não! Isso! Faz aqui a crafting... A picareta de pedra! Pega aqui um pouquinho de pedra! 3! Exatamente 3 pedras! 1, 2, 3! E tem lava! Isso é bom! Tem lava e água! Boa! Dá pra fazer o portal pro Nether, cara! Aqui, ó! Beleza! Picareta! Tranquilo, Nelson! Nossa, aqui é muito bom! Nossa, achei um lugar muito da hora! Agora a gente tem chance! Garela! Garela! Boa, Levi! É a tensão, mano! Tô muito tenso! Bom! Tô aqui com a minha picareta! Pegando aqui os... Os... Os cavões! Vou tentar pegar o mais... O... 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 Meu Deus! Eu não tenho o que falar! Mais... A maior quantidade que eu consegui, cara! Calma! A gente tem que ter cuidado porque o... Ó! 3! 2! 1! Ai, meu Deus! Sai, 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 sai! Não! Sai daqui! Não! Para! Não! Se você me matar... Meu Deus! É impossível! É muito difícil! É muito difícil! Eu tentei quase, cara! Foi muito quase! Tinha lava! Tinha água! Foi... Mano! Foi aqui, ó! 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 Não deu, galera! É isso, mano! Espero que vocês tenham gostado de eu passar sofrimento aqui! Não dá! É impossível! Não é impossível, mas eu não consegui! Eu tenho essas habilidades todas! Vou indo nessa! Um beijo! Um beijo com Deus! E até a próxima, mano! Meu Deus! Fui! Fui!